O ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, disse hoje após o encontro com a presidenta Dilma Rousseff que técnicos da Defesa Civil e da Integração Nacional estão nas cidades de Xancherê e Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina para fazerem um levantamento dos danos ocorridos na região por causa dos tornados na última segunda-feira. Com esse levantamento, segundo o ministro, será possível avaliar a quantidade de recursos públicos que serão investidos nos municípios. Hoje estão sendo feitos levantamentos com relação aos danos aos imóveis públicos. Nós tivemos lá escolas atingidas, postos de saúde e um ginásio municipal que foi totalmente destruído. Hoje também está sendo feito o levantamento de todas as moradias e imóveis residenciais e comerciais atingidos para que haja um levantamento da necessidade de ou recuperação dos imóveis ou reconstrução dessas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aguardando esse material para que o ministério possa reconhecer os danos, avaliar os valores que serão investidos para que a gente possa fazer o apoio do governo federal que irá apoiar, se juntar ao apoio do governo do estado, do próprio município na reconstrução dessa situação de uma maneira geral. As portarias que reconhecem a situação de calamidade pública em Xancherê e a situação de emergência em Ponte Cerrada foram publicadas hoje. Com o reconhecimento é possível solicitar recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução. Com o reconhecimento de serviços essenciais e também reconstrução.